Música Lançada semana passada, a nova geração de picapes da Mixo Beach Motors já começou a ser fabricada no Brasil e irá complementar a família L200 Triton. São picapes confortáveis para a família e robustas no trabalho. A nova L200 Triton Sport, em sua quinta geração, carrega toda a experiência de quase 40 anos. Música Na realidade é uma outra picape, é um outro veículo, é um carro assim com bastante tecnologia, bastante conforto, é um outro design, uma outra robustez. O modelo estará disponível no mês de outubro, em três versões. Todas com um novo e moderno visual que privilegia a visibilidade. O desenho do capô e das palhetas do lintador proporciona um maior campo de visão, minimizando os pontos sérios. O modelo vem equipado com novo e moderno motor 2.4 litros, turbo diesel, em alumínio, com 190 cavalos. Aliado a tudo isso, o exclusivo sistema Mivec, que é capaz de entregar alto torque em baixas rotações e muita potência em regimes elevados, sem abrir mão da economia de combustível. Primeiro carro, picape médio feito no Brasil, com motor alumínio, fabricado em alumínio diesel, é um diferencial que só a Mixubishi tem. A suspensão e o desempenho da L200 Sport impressionam, com o sistema de tração, o mais completo do mercado. A L200 Triton Sport tem excelentes dimensões externas e um interior espaçoso. A caçamba foi desenvolvida com paredes laterais mais altas, para reforçar a robustez do design exterior. Projetada com a mais alta tecnologia e aerodinâmica, a nova L200 Triton Sport vem equipada com farol de bichinon com DRL, maçanetas cromadas e espelho com rebatimento elétrico. Por dentro, muita sofisticação com os acabamentos Black Piano. Para completa comodidade do motorista e passageiro, são 16 porta-objetos, além do porta-óculos, no console e do teto. Ela tem o design, que é a ergometria dela, onde se você passar por uma poça d'água, ela tem o efeito anti-splash, que é justamente todo o design, onde a água não volta para a brisa. Os bancos com couro têm melhor ergonomia e foram desenvolvidos para oferecer mais conforto e menos fadiga em viagens longas. Esse lançamento é equipado com o mais moderno sistema de proteção, eficiência, sofisticação, robustez e confiabilidade. Você está numa picape como se estivesse num automóvel pequeno, num automóvel fechado, totalmente diferente de uma picape. Então, realmente é um outro veículo, é uma outra picape. Assim, é a AUNIL L200 Triton Sport, um carro capaz de realizar suas maiores aventuras.